A VAM apresenta Trigésima Festa Nacional do Opinão Trinta anos, trinta shows Dia vinte e cinco de maio sexta Mano Lima, Quarteto Coração de Potro Leonel Gomes, Juliano Rosa Dia vinte e seis de maio sábado Gustavo Lima, Joga Martins, Parelha, Lucas e Felipe E no backstage, Ronaldo Beni Dia vinte e sete de maio domingo Larissa Manuela, Tomas Machado Dudinha e Galinha Pintadinha Os Fagundes Dia trinta de maio quarta Marília Mendonça Anitta Luan Santana Nayara Azevedo E no backstage, Menor e Mister Catra Dia trinta e um de maio quinta Santo Grau Pro J CPM vinte e dois Bula Dia primeiro de junho sexta Jota Quest Marcos e Beluti Turma do Pagode E no backstage, Atitude meia sete Grupo Sem Abuso Dia dois de junho sábado Paloc, Jorge e Mateus MC Kevinho Valentim E no backstage, Bruninho e Davi Dia três de junho, domingo Wesley Safadão Denis DJ Aviões Cleber e Cauã E todos os dias, DJ Flávio e Steffle no backstage Festa Nacional do Pinhão De vinte e cinco de maio a três de junho em Lages De vinte e cinco de maio a três de junho em Lages E no backstage, de vinte e cinco de maio a três de junho em Lages